O sistema Firjan, por meio do Senai Moda e Design, promoveu mais uma edição do Giro Senai Moda. O evento contou com palestras sobre macro tendências e moda feminina, com destaque para vitrines do verão e um preview do inverno 2014. Moda masculina, jeans, lingerie e praia também foram destaques durante os debates. A gente trabalhou hoje com quatro macro tendências, que foi a economia do amor, desconstrução teórica, localização e a última que é o consumo imaterial, que é o consumo que vai além do produto. É tudo aquilo que cerca o produto e o que ele está ali influenciando na escolha de compra desse produto. Os participantes conferiram ainda o lançamento do dossiê digital, perfil Moda Verão 2013-2014 e preview Inverno 2014. A ideia é mostrar para o empresário o que está acontecendo em termos de comportamento no mundo, que vai influenciar a criação de novos produtos. E para quem trabalha nesse segmento, o evento é um importante guia sobre as novas tendências de comportamento. A importância que o Giro Senai tem para o meu trabalho é muito rica, porque aqui a gente tem acesso a um conteúdo bem reunido, bem sintetizado, por proporcionais competentes. E isso reverbera no trabalho como um todo. A gente tem acesso a várias informações e eu uso isso para basear o meu trabalho. E se você ainda não participou desse grande evento, fique atento. Entre os dias 21 de março e 8 de abril, acontecem outras edições do Giro Senai Moda em diversas regiões do estado do Rio. Acesse o site do Sistema Firjan, confira a programação completa e faça sua inscrição. A entrada é gratuita.